Chegou o mais falado, que domina a pista O mais top do Piauí, é o Fiat Terrorista Júlio Cedez, o rei da qualidade O Fiat Terrorista é fora do normal Com o som bem cabuloso que faz você passar mal O Fiat vai tocar e agora vocês vão ouvir É o melhor de Teresina no estado do Piauí É o Fiat Terrorista, grave, médio e agudo Quando chega no evento deixa todo mundo sudor Os palantes são hard power, módulos, vulga 8 mil E também os power system melhores que tu já viu Os médios são da Triton, quase estoura seus ouvidos Equipe Diego Zom, essa equipe é o bicho É o Fiat Terrorista, o mais top do duelo Ele toca muito forte e acaba com os Lero Lero DJ Romário rouba a cena e faz o chão tremer Um Fiat Terrorista toca forte e faz o chão tremer Um Fiat Terrorista toca forte pra valer O Fiat Terrorista é fora do normal Com o som bem cabuloso que faz você passar mal O Fiat vai tocar e agora vocês vão ouvir É o melhor de Teresina no estado do Piauí É o Fiat Terrorista, grave, médio e agudo Quando chega no evento deixa todo mundo sudor Os palantes são hard power, módulos, vulga 8 mil E também os power system melhores que tu já viu Os médios são da Triton, quase estoura seus ouvidos Equipe Diego Zom, essa equipe é o bicho É o Fiat Terrorista, o mais top do duelo Ele toca muito forte e acaba com os Lero Lero DJ Romário rouba a cena e faz o chão tremer Um Fiat Terrorista toca forte pra valer DJ Romário rouba a cena e faz o chão tremer Um Fiat Terrorista toca forte pra valer Um Fiat Terrorista toca forte pra valer